E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Decoração dos Sonhos. Ei, Dona Billy, bora acordar, porque a gente tem que trabalhar. Ontem o dia não foi dos melhores, né? Então é bom a gente focar naquilo que a gente se dá bem. Por mais que tivéssemos tido um comentário ou outro falando alguma coisa da nossa decoração, Então, no mais, sempre foi tudo muito positivo, né? Não sei se a gente mandou bem, se a gente teve sorte. Acho que é um misto dos dois. E olha, parabéns por ter conseguido aquela promoção no trabalho, você merece. Olha, quem é você? Foi tanta gente que eu tava tentando conversar e afins, que eu não sei quem é quem. Deixa eu ver, Lena. Aí, ó, não falei pra você que esse Joshua sempre fica na frente aqui, no primeiro? Enfim. Lena, será que foi da academia? Não sei, mas pode ir ao SMS. Ah, muito obrigado, meu querido. A gente tem que ter mais laço com o povo, porque eu não sei, gente. Não tava engano. Não sei. Billy, será que o problema é você, Billy? Caramba, e uma garfada, ela comeu tudo? Será que o problema é você, Dora Billy? Não, ela não, ela é perfeita, pelo amor de Deus. Ó, não dormiu muito, a energia tá no meio. Mas tudo bem, fazer o quê? E hoje é dia da loteria. Ah, vamos fazer uma fezinha? Por que não? Vai quê? Geralmente, pobre não ganha. Você sabe que pobre não ganha loteria, né? É só rico que ganha a loteria. Vai quê, né? Tá bom, vamos lá no trabalho, a gente joga. Bom, chegamos aqui. Oi, gente. Tá com dor de cabeça de ressaca? Tá, mas ela tá belíssima. Ó a roupa que ela resolveu pôr hoje. Comprar um bilhete da loteria? Sem conto, mano. Sem conto bilhetinho da loteria? Pelo amor de Deus. Olha. Ó, bonita essa casa. Bonita, mas ó, não tão funcional. Consigo perceber. Por que que essa bancadona aqui gigantesca, essa cozinha quadradona. Que eu sou muito designer. Essa... Ó, não. Essa TV aqui no meio da sala, praticamente uma... Meu, nada... Entendi. Eu tenho certeza que a renovação é nesse piso aqui. Porque tá horrível. Aqueles, eu tô muito fresco. Tô muito fresco. Aqui em cima. Deixa eu ver em cima. Ah, em cima tá ok. Né? Não tem nada demais aqui. Daria pra dar uma reformada também boa. Né? A gente vê que é uma galera ecológica e tal. A gente pode seguir nessa vibe. Mas ó, aqui embaixo tá horrível. Não queria falar nada não, mas tá horrível. Ó aqui o desejo. Elogiar Kira. Hum, vou fixar. Assim, né? Assim, vocês sabem que nas minhas gameplays eu tenho aquele negócio de fixar o desejo e tal. E que mesmo que somos obrigados a cumprir. Então o que aparecer ali, a gente fixa, obviamente relacionado a outro sim. E seja o que Deus quiser. Bom, é renovação de andar. Eu espero muito que seja esse daqui. Né? Porque essa sala tá muito feia. A gente consegue fazer uma coisa bem bonita. Oxe, a menina tá indo embora? A menina tá vazando. Nossa, tem uma criança aqui, meu pai. Mas enfim, dá pra gente pensar nas crianças, nos filhos e tal. Todo mundo. São três filhos, pelo que eu percebi. A menina é adolescente. Essa daqui é adolescente? É adolescente, então provavelmente os três filhos sejam filhos do casal aqui, né? Não, perfeito. Vou começar já perguntando sobre a cor favorita. Vai que... Né? A gente já pergunta sobre isso. O rapazinho aqui, deixa eu ver o que eu vou perguntar. Vou perguntar sobre o design favorito dele, ó. Gosta da cor marrom. Olha. Ela gosta da cor marrom e não entrou aqui. Não entrou aqui. Que bom. Que já tem uma informação. É, gente. A gente tem que ir perguntando pro povo. Mais do que aparece aqui, entendeu? Apareceu os três negocinhos aqui. A gente continua perguntando pra gente ter mais informações pra construir a nossa casa. Ah, meu pai. O dele entrou. O dele entrou aqui. Hum. Então eu posso meio que concluir que, independente de que um... Assim, no caso, quando a gente vai decorar a casa de alguém, independente do... Se é o homem ou se é a mulher, eu acho que sempre vai ter o consenso deles. Por exemplo, se ela gosta de marrom, se a gente perguntar a cor dele, ele também vai falar marrom. Se por acaso ele falar amarelo, na minha concepção, ele gosta de marrom e de amarelo. Deu pra entender? Eu acho que nunca vai ser, por exemplo, ele ama marrom e ela odeia marrom. Eu acho que nunca vai ser assim. Apenas no caso de renovação, né? A não ser que a gente coloque que o sim goste e o outro não. Os NPCs que o jogo mesmo cria, eu acho que ele faz dessa maneira. Todo mundo tem o mesmo gosto. Caraca, numa conversinha eu já descobri um monte de coisa. Que que é isso? Gosta de decoração suburbana contemporânea. Será que entra nesses móveis aqui do Vida Ecológica? Se entrar vai ser perfeito, porque continua seguindo a vibe da casa. Gosta de cinza marrom? Sinceramente, tô na minha zona de conforto. Olha aqui, ela tá perguntando se ele gosta de Cosmolux, não é? Ou foguete? Não lembro agora, ó. Gosta de decoração suburbana contemporânea. Ah tá, isso eu já sei. É, ele vai repetir as coisas que eu já sei, né? Ah, já então tá. Então tchau. Vou entrar aqui no modo construção pra saber que andar que é restrito ao térreo. Estas são as restrições do local restrito ao térreo. Ou seja, é aqui no andar de baixo mesmo. Bom, bora tirar aqui nossa fotinha. Eu vou tirar dos cantos. E... É isso. Bom, eu tirei quatro fotos. Eu tô pensando... E não mexer aqui não, nesse ralzinho, nem no banheiro. Oxe, o banheiro é transparente aqui, meu pai. Todo mundo vê quem tá cagando? Não, isso aqui eu vou trocar. Ai não, essa porta transparente já me convenceu de mudar o banheiro. Vai, tirar foto assim. O contemporâneo suburbano... Ele... Dá pra usar. Dá pra usar, sim, bastante. Tá, eu vou tentar, dessa vez, não deletar tudo. Eu vou tentar reaproveitar as coisas que temos. Talvez pintar e tal. E... Tá, vamos ver. Menos a cozinha. Cozinha não. Cozinha a gente vai dar uma nova cozinha. Tá, mais moderna, mais bonita, né? E que combine com o restante da casa. Bom, vou transferir a sala pra onde era a cozinha. E vamos ver se eu encontro uma paleta de cores aqui que eu possa me basear. Que seja marrom e cinza, né? Que... Que... Que dê bom aí. Que eles gostem. Gostem, gostam. Que eles gostam. É, o poltroninha. Vaza. Tem uma poltron... Não tem, né? Só tem essas duas aqui que entram na temática contemporânea suburbana. E não combina com absolutamente nada. Ok, vou usar a televisão deles mesmo. Mudei o tapete, coloquei esse lustre. Que entra no Cosmo Lux, né? Uma mesinha de centro. Pequenininha, discreta. Só pra dar um tchanzinho aqui no meio. Será que tem? Pra mim essas mesas são tudo enormes, viu? Eu vou tentar fazer uma coisa que tem aqui na minha sala. Na minha sala ela é tipo isso. Tipo assim, uma grande e a outra pequenininha. E fica assim, uma do ladinho da outra. E olha, bem bonito, hein? Tanto que eu tenho na minha própria sala, né? Mas, ó, ficou legal, hein? Fofinho. Só não sei se eu tô gostando muito disso aqui. Olha isso aqui, que bonitinho, gente. Não, meu Deus. Cosmo Lux já indo embora. Eu vou gostar muito, mas eles vão falar. Então, amado. Não é o que eu tava pedindo. Planta... Cosmo Lux, não. É... Contemporânea suburbana. Será que tem planta contemporânea suburbana? Tem. Ou seja, pelo que eu tô percebendo aqui, é o jogo base. O jogo base é todo contemporâneo e suburbano. Eles são pessoas bem ecológicas, então eu acho que eles vão curtir ter algumas plantinhas aqui. Né? Né? Enfim. Olha, eu voltei com a poltroninha deles. Mano, eu tô com medo porque eu tô saindo... Aliás, não tô conseguindo colocar muita coisa do que eles curtem, sabe? Enfim, eu vou colocar um desse aqui que fica feio. Realmente, os dois, eles não combinam, não conversam, tá? Vou colocar isso aqui que entra na decoração. Ó, tá difícil, não vou mentir. Cara, eu acho que combina super com eles essa mesa e tal, mas como eles querem essa decoração, eu vou botar essa daqui pra pelo menos a gente ganhar na cozinha, por exemplo. Ai, meu Deus, pera. Tem que vender um por um, né? Pra pelo menos a gente ganhar na cozinha, já que na sala eu não consegui botar muita coisa não de referência do que eles gostam. Que me quebra as cores. Mano, as cores são tudo feia. Tudo feia, não tem uma legal que combine. Caramba, tem que fazer isso aqui. Essa cadeira simplona. Branca? Cinza? Ai, meu pai. Agradar a clientela não é fácil. Bom, coloquei um aparadorzinho aqui atrás do sofá. E aí a gente taca decoraçõezinhas que cabem ali na temática, né? Fazer o quê? Não sei. Eu acho que eu colocaria bege em vez de cinza. Acho que combina até mais com... É, vou botar esse begezinho. Eu sei o que é cinza. Mas aí é o meu toque também como design, né? Tem que confiar em mim. Qualquer coisa se fosse um pouco daltônico. Eu achei que esse bege era, sei lá, marrom. Apesar que entra na família ali, bege e marrom, entra. Eles conversam um com o outro. Ó, bota a plantinha aqui. Já tá ficando, ó. Já tá dando outra cara. Já tá dando outra cara. Ó, a plantinha aqui já era deles. Vou botar aqui. Tem uns negócios tudo. Eita, eles aqui! Oxe! Vocês estão aqui? Bom, cozinha eu vou fazer aqui. Ó, fiz a cozinha assim, com a bancada cinza aqui. Entra aí no que eles gostam. O banco eu sei que tem aqui no estilo contemporâneo, né? Cara, mas não tem a cor que eu quero, hein? Meu Deus do céu. Tem esse daqui, mas não... A não ser que eu mude tudo aqui também. Boto mais escuro mesmo, pra combinar tudo ali. Mas é aí que a bancada não combina. Meu Deus, é muito difícil. Olha, esse banquinho super combina. Combina com isso aqui. Só não tô achando a cor certa pras bancadas. Essa aqui não sei se é. Olha, essa aqui do Aventuras na Selva eu gostei bastante. E combina com tudo. Bejezinho não é marrom, mas fazer o quê? Pelo menos o fogão aqui e a coifa entra no Cosmo Lux. Geladeira não tem nenhuma. De resto, também não tem nada aqui de cozinha que dá pra entrar nisso. Gente, é bem limitado, é restrito, viu? Mas ó, cozinha ficou assim. Tá bonita. Tá legal. Tá bacana. Bom, tô colocando as coisinhas de criança aqui. Que pra eles parece que são muito importantes, né? Ter esse negocinho de criança pra brincar. Esse negócio aqui de ciências. Tem esse aqui, que eu acho que combina muito mais com o espaço. E tá, vou usar ele. É melhor. Eu vou deixar aqui no cantinho mesmo. Esse vai ser aqui a areazinha. Faz criança fazer os paranãezinhos dela. Daí agora, gente. Eu meio que assim, ó. Um truque. Uma dica. Ah, eu arranquei as janelas que tinha aqui, viu? Uma dica. Pra finalizar e pra ficar de acordo com o que o cliente quer. Pra pequenos detalhes, coloca tudo aquilo que ele gosta. Por exemplo, já que o nosso gosta de decoração tuba urbana contemporânea. Eu acho que nesse vídeo já falei essa palavra 90 milhões de vezes. Eu vou botar tudo de pequenos detalhes dela. Tipo, cortina, um negocinho em cima da mesa, em cima da bancada, entendeu? Então vamos lá. Vou começar com a cortina. Que eu não gostei de nenhuma, na verdade. Acho que isso é isso aqui, né? Acho que essa aqui é a que mais fica legal. E combina com tudo, né? Apesar que, pera, eu posso botar essa cortina desse lado aqui. Que eu acho que combina mais, né? Isso aqui, eles fazem de pé? Ou precisa de uma cadeira? Acho que faz de pé, né? Vou até colocar assim, branco e cinza. Que combina mais. Daí aqui eu ponho essa aqui. Que fica bem bonita e combina com tudo. Uh, gostei, hein? Piso e parede, não mudei. Será que eu vou conseguir mudar? Eu nem mexi neles aqui, ó. Não tem nenhum piso nesse estilo. Ou nenhuma, é, piso também. E nem papel de parede. Mas deixa eu só dar uma olhada pra ver se vai funcionar. Ó, eu não mexi hoje e funcionou. Eu acho que meio que você só pode entrar aqui no piso e na parede uma vez. Se entra mais de uma, já era. Então na cozinha eu coloquei esse desenho. Nessa parede eu vou colocar isso daqui. Tudo tá englobado no cinza, viu? Tá filtrado por cinza. Então a escolha é certa, assim. Eles vão curtir com certeza. Eu gostei dessa parede aqui. E nessa daqui... Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu posso pôr uma coisa um pouco mais neutra, assim. Um sementinho queimado. Ou eu boto o sementinho queimado aqui? Não, escuro. Eu gostei do escuro aqui. Eu vou botar o sementinho queimado aqui. E aqui eu quero usar esse mesmo papel de parede, só que mais forte. Olha aí, ó. Fica bem mais bonito, hein? E dá um destaque nas outras coisas. Curti. Gostei, gente. Gostei. Então tá. Eu vou mudar o banheiro? Vou, né? Ah, tá. Tamo com uma grana boa. Dá pra mudar o banheiro. Mas antes deixa eu só colocar decoraçõezinhas, coisinhas que eu acho que encaixa. Que é nesse estilo aqui. Por exemplo, ó. Vasilha de fruta. Vou pôr ela aqui no meio da mesa. Se tiver um lustre bonito, dá pra colocar ele ali. Não tem cor diferente? Não. Ó. Essa luminária eu posso colocar aqui. Posso diminuir ela, na verdade. Eu vou botar aqui pra dar um charme. Ó. Deixa eu ver se tem algumas cores legais. Ah, branca. Brancinho. Fica bacana. Tem esse lustre, mas eu já usei ele pra sala. Ó, relógio. Relógio é uma boa. Até mesmo aqui em cima. Ó. Entendeu? Todos os tipos de decoração que é certeza que eles vão gostar. Né? Certeza que eles vão curtir. Trequinho de vinho. A gente pode botar aqui assim. Eu vou botar aqui, porque aí do lado dele eu boto uma plantinha que fica legal. Dá uma corzinha. Né? Até mesmo vou diminuir ela pra ser uma plantinha bem pequenininha. Realzona. Onde eu posso... Aqui. Gosto. Muda a corzinha pra dar um tchan. Um... Um... Branco mesmo, né? Deixa branco. Olha, essa prateleira tem o detalhezinho marronzinho, bege, que é a cor do restante dos móveis. Super combina aqui. Ai, olha. Se desse pra colocar o livro ali... Ó, posso botar esses... Esses... Trequinhos. Que... Aparentemente parece ser de banheiro. Mas... A gente finge que são coisas de cozinha. Vou botar aqui. Control e 9. Levanta. A gente levanta até chegar ali em cima. Chegou. Vamos ver. Chegou. Chegou. Aí a gente põe aqui. Pera aí. Assim. Assim. Acho que ficou bem bonitinho. Ó. Legal. A gente só bota agora as coisas no lugar. E dá até pra botar também uma plantinha ali. Uma... Um chuchuquinho. É pra dar um chuchu... Um chuchuquinho ali. A gente diminui, obviamente, ela. Aí eu acho que vai ficar bem bonita. Deixa eu levantar aqui só pra ver. Um... Chuchu. Chuchu. Tá aqui. E diminuo ela. Calma aí. É difícil colocar as coisas assim, né? Ih, muito grande. Muito grande ainda. Isso porque eu já diminui ela. Vou diminuir dois. Ah, um. Um só. E aí espero que ela não flutue. Ih, tá flutuando. Ai, que saco. Quando eu diminuir ela flutuou. Ou ela... Não, pera. Ela levantou. Zero diminui, viu? Pera aí. Ah, em vez de eu colocar pra... Pra diminuir ela, eu coloquei pra subir sem querer. Mas, ó, bonito. Ficou legal, né? Achei que vou dar um tchuzinho. Dar um tchuzinho. Tá chuchuquinho. Tá, vai. Perfeito. Aproveitar que tá na decoração. Uns paninhos de prato aqui. Lava a louça, né? Enxuga ali. Ah, eu acho que é isso. A sala aqui pelo menos é isso. E o banheiro? Algo simplão. Simplão porque eu gostei. De como já tá. Eu acho que se... E não tem nada relacionado a banheiro. Nesse quesito aqui do... Suburbano contemporâneo. Tem a privada. Aí, ó. Já vou mudar a privada. Tem a pia. Já vou mudar a pia. Eles gostam de coisas simples. Entendi que é isso. Aí, ó. Eles gostam de coisas... Não, tá. Eu vou trocar tudo aqui. Eu vou colocar tudo simplesinho porque eles gostam de coisas simples. Bem clean esse banheiro. Tá, eu vou mudar a cor aqui. A porta. A porta transparente não rola, né? Tem uma luzinha aqui em cima. Diminui ela pra ficar mais discreta. A gente pode botar uma cortina aqui também. Né? Ó. E é tudo... Tudo no esquema aqui. Do contemporâneo e tal. Vamos fazer uma coisa assim mais diferenciada. Deixa eu ver, ó. Assim. Como se fosse tudo um... Uma moldura só. Um espelho. Quadro. Diminuir aqui assim. Ó. Que legalzinho. É, né? Chique. Chique tucho. Ó aqui. Gosto. Ai, tem um bebê. Tem um bebê. Então eu vou botar um cadeirão porque eu penso na criança. Vamos ver se eu consigo mudar as paredes de novo. Consigo. Ai, é, gente. Tem hora que vai. Tem hora que não vai. É bugadinho. É bugadinho. Vou deixar assim mesmo. Banheirão clean. Banheirão bem clean. Bom. Rauzinho eu não vou fazer nada. Ah, posso botar uma plantinha. Botar um espelho aqui. Tipo, ah, ele sai. Sai e se olha pra ver como que tá. Né? E tal. Vai dócios. Por que não? E aqui desse lado, plantinha aqui no chão mesmo. Bem bonitinho. Assim. Fofo. Fofo. Um tapetinho. Só pra dar um tchã. Tapetinho, infelizmente, eu não tenho nenhum nesse estilo. Mas aí não tem problema. Eu boto qualquer outro aqui que não vai fazer muita diferença pra eles, não. Uma coisa assim, ó. Pronto. É. Beleza. Vamos tirar a foto. O que eu achei que deu uma leve destoada é aquela lixeira ali, ó. Mas por eles serem todo ecológicos e tal. Ah, eu achei que ficaria boa. E aí eu não quis tirar por isso. E pra aproveitar a coisa que eles tinham também. Que no caso foi quase nada, né? No caso não foi quase nada. Eu praticamente joguei fora tudo que tinha. Mas enfim. Bora montar o antes e depois. Eu fiz a ordem errada. Mas tudo bem. Eles já estão super ansiosos. Ué. Ai. Deixou um treco aqui fora. Pô, gente. Eu deixei isso aqui aqui. Depois vocês guardam. Bota no quarto da criança. Bora fazer a revelação aqui. Ah, ficou bom. Ficou bonito. Entra aqui no seu novo lar. Renovado. Vai ter o antes e depois? Ele vai me mostrar isso? Eu achei muito fofinho. Eles fizeram... Ih. Meu Deus. Onde vocês estão indo, meu pai? Onde vocês estão indo? Eita, nóis. Vai entrar pela... Vai entrar na parede. Quer ver? Ô, senhor. Aí, o antes... É. Deu muito certo não, mas tudo bem. Apareceu lá na live dos produtores. Quando foi mostrar, o sim foi pra fora da casa. Acontece nas melhores reformas. Mas, ó. Pô, ficou muito bom. Na moral, bem melhor. A casa não era feia. Só tava, né, não muito funcional ali com a direção das coisas e tal. Agora tá bem bonito tá a cara dele do jeitinho que eles pediram. E eu espero, do fundo do meu core, que eles falam que amaram. Aí, ó. O cara entrou. Aí, ó. Tudo atravessando as paredes e tudo. Eita, nóis. Mas, ó. A parede mente eles gostaram. A mesinha aqui desse truque de diminuir a outra e botar meio que uma embaixo da outra fica muito legal. Cara, Billy morta de sono. Mas, ó. Olha aqui o aparadorzinho. Que bonito. Com as coisinhas de vocês. Tá um beijinho meio marrom. A adolescente não gostou. A adolescente não curtiu muito. O cooktop. Cooktop. Todo mundo gosta de cooktop. Olha que aparentemente já tá feliz com o rapazinho, hein? Espero que eles tenham curtido. A criança. A criança não gostou. Tem que gostar quem é que tá pagando, viu, dona criança? Não enche meu saco não. Mas, ó. Ela tá falando empolgada. Então, talvez dê bom. Ah, não. A criança amou, sim. A criança amou. Já tô jogando a criança. Mentira, criança. Pode jogar à vontade. Ô, cadê o bebê? Ah, o bebê tá aqui brincando. Pois eu vou mostrar o cadeirão. Que ninguém me pediu. Mas eu vou mostrar o cadeirão. Só pra ver se, né? Vou mostrar a planta aqui também. Que eu sei que eles gostam. Meu Deus, ela tá chorando. Chorando de emoção. Ah, moleque. Aí sim. Menina... Ih, a menina não gostou, hein? A menina não gostou. Você fez um bom trabalho, mas não é o meu estilo. Tecnicamente, você cumpriu os parâmetros. Só que eu não curti. Só que quem me contatou por seus pais não foi você. Então não enche meu saco. Ah, adolescente chata. Aqui, ó. O cara também chorando de emoção. Aí vem essa adolescente. Que ela nem tá pagando o negócio. Quem tá pagando as pais fala que não gostou. Que não é seu estilo. Vai morar sozinha. Aí você me contrata e fala seu estilo. Simples. Não mereço não, hein? Vem. Vem na cafungada. Vem na cafungada. Porque o seu tá pronto pra receber uma cafungada. Aqui. Aí, moleque. E olha que eu nem mostrei o banheiro, hein? Porque o banheiro ele tá total aí no estilo que eles gostam. A menina me chamou até pra fora aqui, ó. Aí, ó. Ai, não soa. Não soa. E nosso programa? É sexta-feira. Sexta-feira vai rolar um programa nosso aí. Enfim, eu faço ideia. Opa. 960, moleque. Bom, isso deu muito certo. A clientela parece que eu gostava de ajudar a reforma. Muito obrigado. Deram uma dica pra mim. Ó, que eu já tô até vendo aqui. Que era pra mim mexer aqui no correio. Porque, às vezes, o pessoal manda coisa pra gente. Vamos pegar a correspondência? Vai que a gente ganhou uns miminhos. Será que veio mimos, gente? Ai, que fofo. Ai, que fofo. Ai, que fofo. Quem que são eles? McKinney's? Gente, eu não tô achando. Eu não tô achando a família McKinney's. Ué, não tem ninguém com esse sobrenome aqui na minha lista. Mandou errado, é, minha filha? Ué, meu pai. Gente, não tem. Não... Aqui. Ai, meu Deus, aqui. Foi a boate. A boate que era uma academia e virou uma boate. Eles amaram num nível que eles me enviaram. Ô, Derek. Eu vou te mandar um SMS. Pra falar. Recebi sua carta. Muito obrigado. Sim que você precisar de mais coisa aí. Você me chama. Tá. Ai, que feliz. E tem mais dois pacotes ali. Deixa eu ver o que pode ser. Ó, aqui. Dois pacotes. Um é pacote para Billy Hudson. Abriu o pacote. E é o quê? Ih, meu pai. Eu sou curioso. Ela vai no banheiro primeiro. E seu Bill resolveu aparecer, né? Novidade zero. Opa, pera aí. O que é isso aqui? Invisivisão. Por que sujeitar sua clientela a TVs normais quando você pode renovar seus espaços com uma TV que realmente melhora a sua visão? Aceite este símbolo de nossa gratidão, desde que fique claro que você usará uma destas em sua próxima decoração de interiores. Uma televisão HD de tela plana. Invisivisão. Encontra-se no inventário de família. Mentira! As marcas estão anotando a gente e está mandando coisa para a gente. Mentira! A gente já recebeu. Mentira! Que legal! O outro é o quê? Ai, caramba! Olá, colega. Estou atônito pela beleza que seus espaços decorados emitem. Sou o Edgar, um ávido colecionador de relíquias que já pertenceram a belíssimas princesas Cordélia. Entretanto, conforme envelheço, fico com medo de que, se as mobílias dela não forem passadas para alguém, sua memória seja esquecida para sempre. Você poderia manter minha preciosa Cordélia viva decorando as casas de sua futura clientela com estas mobílias inestimáveis? Está ficando tão escuro, tão frio. Aceite a serança como meu último desejo. Ah! Um espelho do Capitão Corlo Fogote. Puta que da hora! Olha, entrei aqui. O espelho. O espelho é esse. Ai, não combina nada com a minha casa. Vou deixar ele aqui guardado. E a televisão é essa aqui. Que legal, hein? Onde eu posso botar na minha cozinha? Não, não combina. Uma sala eu tenho. É que assim, a gente tem televisão em tudo quanto é canto dessa casa. Então, não sei onde eu pongo não. No banheiro. Enquanto a gente toma um banho, a gente assiste uma TV. Nossa, que coisa chica de gente riquíssima, né? Mas aí não combina também. Eu vou deixar guardado aqui, viu, seu moço? Muito obrigado. A gente tem umas coisas aqui que eu não sei de onde veio, né? Aqui foi do evento que ele teve encontro, meu pai. Não estou me lembrando. A gente saiu com alguém no encontro? Meu Deus, a minha memória, ela foi embora simplesmente. Mas tudo bem. Eu vou vender as fotos, que não tem motivo de eu ter 500 milhões de fotos aqui. Ó, 326 simônios de foto, meu pai. Bom, o Milly vai tirar uma sonequinha aqui da tarde? Tirar a sonequinha da tarde, vai? Que é assim que ela acordar? A gente vai aqui tentar fazer o desejo dela, que é elogiar o Kira. A gente pode chamar o Kira pra vir em casa. Ô, Kira, cola aí, Kira. Não é desenrolar esse negócio. Vamos ver se é namoro ou amizade. Ó, a Sophie tá me dando mensagem? Quer vir aqui? Tudo bem. A energia dela já tá na metade. Vou acordar, ela dormiu um pouquinho. Também não quero que suba tudo, porque já já a gente tem que dormir. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar um trabalho aqui também. Olha aqui, tem comercial. Ah, comercial não tem. Adição de fliperama. Que da hora. Só tem residencial. Tá. Eu vou seguindo mais caro mesmo. Renovação de andar. E é só isso mesmo que tem. Só que, ó, de andar, paga 800. Garcia. Acho que eu não conheço não, né? Gente, essa quantidade de copo aqui. Mano. Ô, o Billy vem... O Billy, ó. O Bill vem aqui só pra causar, né? A Sophie gosta de cantar? Perfeito. Vou cantar com ela, porque precisamos subir aqui. Nível 3 na habilidade de canto. Mas antes, bora preparar nossa própria comida, né não? Bora. A Sophie tá aqui observando pra ver se ela tá fazendo um negócio bem ou normal. Não saindo ruim, a gente já tá no lucro, né? Falar com Dona Sofia. Sofia, é o seguinte. Mãe, meu pai fica me perseguindo. Diferente de você, você mandou uma mensagem falando que viria, né? Se poderia vir. Mas aí, eles simplesmente me perseguem tudo. Quanto é quanto que eu vou? Isso não tá diferenciado. Não tô gostando, não. Pede pra ele parar de me perseguir, pelo amor de Deus? Ah, não. Quero viver minha vida. Vem aqui em casa, pega 30 copos, sabe? Ô, pelo amor de Deus. Custa usar o mesmo copo? Eu desapareci. Pareci minha mãe falando, meu Deus do céu. Enfim, bora cantar. Bora cantar. Solta o som. Solta essa voz. Ó. Tá cantando o melhorzinho do que eu tava antes, né? Sofia, ela manda muito bem. Bom, Dona Sofia. Muito obrigado pela... Pela... Pela visita. Tá, mas agora, né? 10h24, será que o seu Kira vai conseguir vir aqui? Convidar pra um encontro? Não. Ué, não aparece pra vir aqui? Vou bater papo, né? Vai que ele manda mensagem falando pra gente ir pra algum lugar. Aí tudo bem. A gente convidar ele pra encontro também não. Calma, pelo menos não agora. Não tem a gente lá no meio do nosso flerte. Ele simplesmente me pega e sai andando. Então, né? Vamos com calma. E aí? Será que colou? Vai mandar uma mensagem ou não? Ih, nem aí pra gente, meu pai amado. Nem pra mandar um... Ih, não rolou. Vou enviar um SMS, porque eu sou desses, né? Então, você não caiu... Ô, mulher, você podia mandar deitada, né? Eles podiam fazer a animaçãozinha deitada ali mesmo, relaxando. E aí? Enviou o SMS. Ô, que homem difícil. Eu não vou... Eu vou viajar com ele, não. Vamos num... Sei lá. Em algum parque, não sei. Só vamos nos encontrar, assim. Sei lá. Vim aqui no cafezinho. Ah, vamos bater um papo, assim... Tranquilo. Tranquilo. Segundo o Katrina Furacão, nesse sofazinho aqui, as coisas acontecem. Então, vamos sentar aqui, olhando a árvore. Né? Olha aí, ó. Sentou do ladinho. Sentou do lado... Tá. Eu quero... Qual que é o desejo aqui? Elogiar ele, tá? Vamos... Elogiar? Elogiar a aparência. Eu vou elogiar a aparência, mas eu vou conversar. Né? Vamos ser amigáveis. Vamos ver se ele tem um rimo interesse. Né? A gente conhece ele também, melhor. Olha, ele é ciumento, hein? Talvez seja por isso que ele esteja um pouco fechado, porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, ele vai ficar meio, né... Pedi um caputino aqui. É nosso? Não sei se é nosso. Mas eu não consigo pegar. Só consigo limpar. Tá. Toma elogiada na aparência. Fala alguma coisinha diferenciada. Né? A gente vai... Calma. Pedir mais um caputino aqui. Lançar uma brabinha. Uma cantada. Vamos lá. Cantada. E aí, gato? Bora. Ó, pelo menos ele tá correspondendo. Tá empolgada? Ela tá animada? Primeiro beijo apareceu. Primeiro beijo apareceu. Calma, eu vou elogiar a aparência ainda. Não vou com tudo, não. Vira aqui pro zavazinho. Pode ficar uma coisa um pouco mais a sós. Vou mandar um beijo. Vou mandar um beijinho. Ó, parece que hoje ele tá mais, né, tranquilo. Aparentemente. Primeiro beijo aqui. Calma, é muito, muito primeiro beijo ainda. É que ele não fica paquerador, né? Se ele ficasse paquerador, eles aí falam, opa, é nóis. Mas não tá ficando paquerador. Porém, tá aceitando tudo que a gente tá fazendo. Eu vou... Tá, já vou no primeiro beijo, tá bom. Ah, que saco. Primeiro beijo, vamos. Primeiro beijo, será? Será que finalmente vai rolar esse primeiro beijo, meu pai? Ê, 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 ê. Opa, opa, vai rolar. Finalmente, hein. Finalmente. Ó aqui, ele ficou apaixonado. O meu pai, eles saíram andando. Eles saíram andando. Dar a maçã no armário. Gente, por que ele fica fazendo essas interações sozinho? Eu não falei nada, eu não mandei nada. Ele simplesmente pega e vão. Nessa vez eu vou deixar, né? Porque, né, te deixa. Tem um armário aqui. Eu disse que é óbvio que tem um armário nesse local, né? Que a turma frequentava aqui. Ó lá. Puxa aí pra dentro. Bom, pelo menos Dona Billy saiu do zero a zero. Finalmente. Bom, só foi uma massinha, não aconteceu nada demais lá dentro. Ainda bem, né? Pelo menos teve essa consciência de ficar mais tranquilo. Ei, você já vem no beijão. Bora pra casa, porque ela tá morrendo de sono. Botar o sono... Nossa, quatro horas da manhã, meu pai. A gente pisca. Quatro horas da manhã. Tchau, meu filho. Tchau. Eu vim pra casa. Ô, minha filha. Errou de apartamento? Se retire. Muito obrigado. Já vamos dormir. Pelo amor de Deus. Que amanhã a gente já tem jobs, galera. Bora descansar. Pelo menos o Sofí deu um beijinho. Graças a Deus. Nossa senhora. Quem diria, né? Enfim. Vai descansar. Vai dormir. Até amanhã. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like. Comentar bastante, tá? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.